Pessoal, recebi mais um produto aqui da loja GearBest que provavelmente é um tablet gigante ou um notebook Olha o tamanho do pacote, eu não faço ideia realmente do que é que tem aqui dentro Porque a loja mandou pra mim, só que eu não tenho nenhum registro através desse código aqui do que seja Eu não tive a oportunidade ainda de perguntar ao pessoal da loja através do código pra saber o que é E apesar de vir num pacote tão grande assim, não foi tarifado, não foi taxado, o que é muito bom Vou registrar aqui já já no meu aplicativo pra saber quantos dias demorou pra o produto chegar aqui Mas vamos abrir agora pra vocês conhecerem comigo, saber comigo o que é que tem dentro desse pacotão Vamos lá Pois bem pessoal, aqui está o pacote, mano Ah, eu tô louco pra saber o que é que tem dentro desse pacotão Vamos logo abrir aqui pessoal Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eita Eita Mano do céu, mano do céu Eita, pacoteira Ih rapaz, é um tablet gigante Poxa GearBest Poxa GearBest Mas será que tem aquela paradinha pra usar ele em pé? Ó mano, deixa eu ver aqui Mano, o produto é porreto hein Ah é ó, ele tem aquela paradinha pessoal, pra você colocar ele em pé Um tablet bem interessante, um tablet gigante Provavelmente também tem a... deixa eu ver se vem com o teclado Eu acho que não né, o teclado eu acho que você compra separadamente Aqui também está a fonte carregadora Que vem com ele, não vem com muitas coisas não ó Como eu falei, ele realmente tem aqui a conexão pra você conectar o teclado Que é vendido separadamente aparentemente E aqui está o botão liga e desliga Os controles de volume aqui na parte superior Entrada pra fonte de ouvido Entrada USB, micro USB na verdade Do outro lado aqui uma porta USB Uma outra entrada pra fonte carregadora A gente vai iniciar ele agora pela primeira vez Deixa eu abrir aqui de novo Pronto, tá aí iniciando Pois bem pessoal, já fiz as primeiras configurações Já está até recebendo uma atualização aqui A primeira atualização Ele está rodando o Windows 10 Home Ele tem as configurações até que interessantes né 4 GB de memória RAM, é a DDR3 64 GB de armazenamento Com a possibilidade de expandir com cartão de memória De até 256 GB Isso fica aqui atrás Nessa entradazinha aqui Aqui a entrada pro cartão de memória E eu já configurei ele aqui em inglês Você pode baixar qualquer outro idioma Inclusive o português Através do Wi-Fi Acessando as configurações de idioma lá Você pode baixar outro idioma Com português por exemplo Pra mim não tem nenhum problema Eu usar em inglês E eu entrei já com minha conta Da Microsoft né E automaticamente aqui Já apareceu a mesma tela Proteção de tela Que está aparecendo lá no meu computador No meu notebook É uma proteção de tela Que vai mudando aqui Aleatoriamente A cada 30 minutos Ou a cada 4 horas Não sei exatamente Enfim Está tudo configurado aqui Tudo belezinha com minha conta E vocês sabem né O Windows é isso mesmo Não muda nada Não é dual boot Pelo que eu entendi Ele é realmente O Windows comum né Para você utilizar Do acervo de aplicativos Office Word Excel PowerPoint Ou coisa do tipo Esse aqui é o Jumper Ezpad 6 É um 2 em 1 Como eu falei Ele conecta também A um teclado Que é vendido separadamente Eu já trouxe um outro produto Desse aqui No canal É Até produtos mesmo Dessa mesma marca né Um jumper Um notebook Extremamente Interessante E muito barato Já trouxe aqui pro canal Já faz tempo isso E agora estou trazendo Mais essa novidade aí Pra vocês Um tablet Que custa aproximadamente 800 reais Na loja Gearbest Que foi a loja que nos forneceu Deixa eu ver se a qualidade Do alto-falante é boa né Ok Ele tem dois alto-falantes Pessoal Um aqui desse lado E outro aqui desse outro lado Dois alto-falantes Realmente Funcionam perfeitamente Ele vem equipado Com processador da Itel O Celeron N3450 Quad-core Que tem um clock máximo De até 2.2 GHz Então Pra suas atividades aí Comuns Ele pode rodar Algum jogo Que esteja disponível Na Microsoft Store Mas esse aqui Provavelmente Não é o foco Do dispositivo É mais pra você Fazer trabalhos Eventuais Levar pra faculdade Vai ser realmente Muito útil Pra você abrir Documentos rapidamente E fazer alguns trabalhos Ali rapidamente O teclado Que é plugado aqui Você pode conectar E desconectar Quando quiser Vai ser vendido Separadamente Vou até deixar Na descrição do vídeo O link do produto E o link também Do teclado Que você pode comprar Separadamente Pessoal Ele é Um tanto quanto Interessante Viu E o legal É que tem todos os idiomas Apesar de vir da China Tem todos os idiomas disponíveis E basicamente é isso Pois bem pessoal Então esse é o Jumper EZ Pad 6 Um 2 em 1 Que eu trouxe aqui Pro canal Pra vocês conhecerem Um pouco mais Saber sobre a possibilidade De comprar esses dispositivos Fora do país Então eu recebi ele aqui E não foi taxado Na verdade é o segundo produto Que eu recebo aqui Neste mesmo tamanho Nesse pacotão aí E não é taxado Porque geralmente Esses pacotes assim Grandes Sempre são taxados Mas Já é o segundo aqui Que eu recebo E não foi taxado Então Há a possibilidade 50% de ser Ou não taxado Você importando Esses produtos Então você pode dar sorte De não ser taxado Assim como eu É um produto bem interessante E lembrando Que eu estou deixando Na descrição do vídeo O link de compra Deste produto E também O link de compra Do teclado Que é vendido separadamente Qualquer outra dúvida Pessoal relacionada A importação Eu deixo aí nos comentários Que eu vou tentar Responder a vocês Vou ficando por aqui Um abraço E até a próxima